experiência na área primeiro torneio de naruto aqui com o enzo vai ser a mesma regra de sempre 7 lutas, beleza? se alguém ganhar 4, já acabou porque não tem como virar então só vamo vamo só criança só criança vai ser só podendo usar pode ser criança da época de boruto, de naruto criança o importante é ser criança então, deixa o like se inscreve no canal, compartilha segue o enzo aqui em baixo no instagram que tá aqui em baixo e me segue também e agora vamo pra trocação, quer dizer vamo pra humilhação que o enzo vai sofrer aqui né vamo lá, criança vou de Rock Lee já começo com Rock Lee quanto mais eu tentar eu sei que vou conseguir e não pode repetir personagem ai meninos, com todo respeito não pode repetir personagem eu sei que o ADN vai cortar, mas porra to aparecendo em vídeo vamo começar ó, primeiro lugar primeira luta, Rock Lee contra Kakashi uma luta que não tem chakra em nenhum do lado receba 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 o que é o melhor do mundo? o cara é o melhor do mundo o melhor do mundo o melhor do mundo obrigado meu deus o que é isso? ai tão te ligando tão te ligando tão mesmo? tão, aqui ó sou eu bola de fogo calor tá de maçã pode não tá bom vai bem mas eu fui legal podia lançar um especial eu não lancei tu tá ganhando cacete bora Rock Lee pensei que tu fosse lançar um especial já pendei aqui vamo ai droga o caralho Rock Lee Rock Lee é muito rápido me agora é louco tirei o peso tirei o peso comenta ai o que você acha que venceria criança no anime Rock Lee ou Kakashi? Kakashi ih cara tô mais rápido eu acho que o Rock Lee ganha é muito rápido o Sasuke criança era mais apelão o Kakashi perdeu tomou uma coça tinha Sharingan tudo Kakashi tinha Shidori e Shidori acabou vem acabou não mas deu uma humilhada agora ih tu botou só de um round é só um round senão vai demorar muito vai incorporar o que? tu não tem Susan não tem Sharingan tem Nadam é legal a tua espada tem mais chacras que você hahaha acabou agora acabou eu acho acabou haha 1x0 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 ou melhor alguém tinha dúvida? comenta alguém tinha dúvida? é porque ele não tem jogo de tiro você não é um porro maluco se ele pega um Call of Duty filho mas eu sou péssimo em jogo de tiro se fosse um Mortal Kombat comentem vocês querem algum jogo de luta quer dizer de tiro comigo e com o Enzo? comente aqui se vocês querem se vocês querem ver ele passando mal ou mesmo que jogo de tiro eu sou ruim a menos Uncharted Uncharted eu sou ruim também mas eu gosto vai vamos lá criança criança bora então eu não posso usar eu não posso usar nem o Rodney não pode repetir personagem não pode repetir personagem enquanto tiver criança se falta criança você pode usar o personagem que o outro já usou mas você não pode usar o que você já usou mas por enquanto não pode usar nem o que o outro usou o que? então bora refazer a luta Naruto contra Neji mas agora o Neji vai ganhar aqui ó gente o Naruto o Naruto quando ganha do Neji não existe negócio de destino você faz o seu destino porra o Naruto é filho do quarto Hokage criança da profecia o sensei dele foi aluno do quarto Hokage o mestre dele Jiraiya treinou o quarto Hokage ele tem a Kurama dentro dele e fala que não existe destino BOLA DE BOLO 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 comecei a falar e esqueci de lutar então agora eu vou te humilhar vem 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 falei que ia te humilhar vem tá de igual pra igual igual pra igual? por enquanto agora só vai dar eu quer ver? tô falando vem não perguntei nada que deselegante totalmente deselegante pode não tá de boa a luta tá quebrada a energia tá perdendo ah tu acha que isso aqui vai fazer coisa comigo? toma aqui também vai te atrasar atrasar é véi otário bateu bateu mas não tirou vida ai que merda vou ganhar gente antes que vocês perguntem eu não uso óculos tá bom esse óculos aqui é 100 grau minha mãe me deu pra fazer um vídeo e eu tô usando u u u miakugan vem voa porra vai voar caralho vem vem porra virei bora eu falei que ia ganhar vira raposa eu deixo ah tu não pode vem vem vai ai otário essa luta não vai acabar não caralho vem ai cara que lute é do capeta tá boa tá boa incorporei de novo bora mas você eu não vou deixar não não vou deixar não vou deixar não vou deixar incorporei não vou vou deixar incorporei não cai nessa porra então é mas eu vou ganhar porra acabou ai droga o neji bateu em p**** ai merda seu gael seu gael eu vou perder carrega ai transformação carrega ai transformação carrega ai essa luta foi essa luta foi tensa foi igualzinho do anime tensa Naruto e Neji foi um a um bora faltam mais 5 lutas essa luta foi tensa essa luta foi muito boa eu to parecendo qual que é o nome? o Flinders do Simpsons o Mad Flanders flinders eu escolhi primeiro caraca maneiro eu não sabia que ele tinha essa de variedade? é eu não sabia que ele tinha até essa roupa aqui do inicial do anime maneiro não tem porra nenhuma deixa eu ver ai ele tinha um bracelete o bracelete igual no começo do anime maneiro mano pra mim a melhor criança do jogo é o Sasuke com a roupa preta assim é o Mitsuki olha só esconderijo Dorotimaru já que ta enfrentando o filho do Dorotimaru com o amor da vida do Dorotimaru vamo essa luta vai ser tensa eu vou ganhar ele é meu pai ou minha mãe? não sei eu nem queria fazer isso papel de fogo papel de fogo de novo eita caralho tu acha que vai me atingir assim? se você acha você está certo haha mostário tu tomou mil pátagos sabia? vou humilhar esse só tomei um hit é sofra vem 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 opa eu to ganhando vem vou te mostrar a bola vem se fuder Sasuke por isso que teu clã acabou sou inútil toma vem cai dentro vem pra cima porra moleque que faz o braço virar cobre e acha que isso ia foder bora to ganhando to ganhando a luta ta tensa de novo ai corrigiu deu uma peitada boa isso vem vem é equilíbrio que você quer não é aqui que você vai ter ai ai não vou deixar incorporar mas tu não vai conseguir incorporar também 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 já ganhei um especial e acaba com essa luta mas é igualzinho a luta do HarkV bem acabou entendi alguém tinha dúvida alguém tinha dúvida eu tinha tensa eu tinha tensa eu fiz o cacete quase com a metade da minha vida além do PP e do Evandro eu consegui mais um freguês 2 a 1 e faltam 4 lutas se eu ganhar mais duas acabou vamos lá vamos lá o Jaime tem o Kakashi adulto Hokage só que eu lembrei que só pode criança mano eu vou de Choji eu vou de Choji porque eu quero emoção então eu vou de Kiba Kiba? Kiba já é uma merda no anime o Kiba é outro não faz nada no anime todo carai eu sou um merda mesmo pô aposto no gordinho eu também vamos lá vamos lá bora Choji vamos correndo ó no baile 2 contra 1 hein tem um cachorrinho tem um akamaru carai meu amigo equilibrado um gira pra frente e tudo gira pro lado caga e gira bate de frente Kuchouji um homem máquina vem Chutsu Massa de Fussipa o moleque tá com medo peguei? ainda tô ganhando oh Massa de Fussipa vai é só dando um susto vai correr pô não quero correr eu quero rodar vem tu não vai correr não se fudeu nossa o Choji é muito lento beleza vou ganhar ainda vou ganhar ainda tô falando vou virar nossa aí o Choji incorporado é maneiro o poder de borboleta lá ele vira borboleta não só da licença não ele vira borboleta aqui oh o Choji é muito lento dá não menor mano tá jogando a granadinha é não vai compor ela porra meu Deus porra caraca caraca 3 a 2 a 2 faltam 3 lutas trocação tá com emoção tá com mais emoção do que o Evandro porque o Evandro porra de 7 ganha 1 eu ia escolher o Boruto esse corno botou o primeiro vai de saca sai nada não o futuro casal aí mas o Chihawokage é jamais o Chihawokage é sempre Deus me livre o Chihawokage Tobirama vai se revirar no tum o que vocês acham? troca do Enzo ou troca do Miguel? comenta imagina o Chihawokage que carrega a maldição do Odi vai da merda o Odi receba vai dar nem graça essa luta eu tô de óculos igual a sarada você tá loiro de bandana igual o Boruto essa luta não vai dar nem graça tô de roda quando eu jogo sério não quando eu dou aquela chegadinha pra frente jogando sério não dá pra ninguém vem porra adiei porra Opreço perceba eu tô no açúcar tô jogando sério né ai não dá não e caraca ficou no ar ainda o derrotidore merda caraca você tá tendo luta com emoção nossa quase que tu me acerta se eu não tivesse o Sharingan se eu não tivesse o conjuntivite vem piranha pronto ainda tô ganhando vai dar boa né que merda que merda tu sorriu pra mim acho que vai me ai sai Sharingan Rasengan invisível do caralho se fudeu é que eu sou xavi 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 todas as atentas ali ando pra te ver e a mina xavi 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 que eu sou rico e sou do 7mz e... que que ela tem na comparação dela? acho que eu sei ela deve ativar o Sharingan acho que ela viu óculos vou ativar o Sharingan se ela mexer no óculos e for isso mesmo ou porra? é o da Karen a Karen é esse mas a Karen não é a mãe dela porra não sim só com o cara aí acabou perdi 3 a 2 se eu ganhar mais uma acabou faltam duas lutas tu tem que ganhar todas a partir de agora todas as duas tu tem que ganhar já que a sua tu ganha vai decidir na última carai menor vai dar isso vai dar isso tudo depende dessa luta pra mim então vamo de gara agora bora eu não fui com o meu personagem preferido vamo de gara peraí deixa eu ver o poder dele qual eu escolho pô pior que eu gosto da Sakura mas a Sakura queria ser horrível a Sakura em qualquer fase é horrível é chato é chato as criancinhas ficam os gado ficam boladão os gado e a gada nunca joguei com o Hanabi Hanabi é filha do Naruto né? é irmã da Hinata irmã da Hinata? é a filha do Naruto é a Himawari ela não ta ai no jogo porque ela é muito criancinha ó Shikamaru pode usar Tenten Hinata Temari Sakura Kankuro vamo com a Hanabi Hanabi caixão de areia mamada de areia mamada dimensional regressa o jogo é meu o jogo é meu botei no deserto não afeta em nada na luta mas vai ficar bonito o gado lutando na areia vai ficar bonito o gado tomando porrada na areia você vai ser humilhado agora tropa da Hanabi fi não quero ninguém me chamando de opressor porque eu vou batendo na Hanabi vamo chama ele de opressor vem vai ser uma humilhação essa luta aqui quero ver tu bater de frente é a Marnova ou mais velha que a Hinata? Marnova é a irmã caçula mas ta grande hein faz sujo acho que ai ela ta pré adolescente caixão de areia deus de areia caralho faz teste pra eita caralho 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 parece o pacificador e o sanguinário nos quadros suicida bem assim mesmo a gente sabe que que o sanguinário é muito mais forte do pacificador desculpa a série do pacificador é incrível mas o sanguinário eu torci pra ele ta chorando por que? eu não to chorando eu só to exercitando os músculos do meu rosto pra minha cara ficar mais mais musculosa também porque o pacificador passou Rick matou o Rick Flagg e eu peguei raiva também se bem que na porrada eu acho que na porrada eu acho que o Rick Flagg é superior ao pacificador não sei bom deu pacificador né deu pacificador o pacificador é mais forte o cara é bobão aquela roupa zoada mas ele é uma montanha de músculos vem isso não se eu ganhar essa acabou hein acabar aqui nenhum 3 a 2 falta um gol eiii se eu ganhar essa acabou hein tu que veio pra morte ainda nem morreu morreu filho da cara na moral ta difícil encontrar um oponente a altura todo mundo que vem aqui é humilhação atrás de humilhação mamada atrás de mamada tá difícil arrumar ainda falta mais uma luta pra encerrar não já perdi falta mais uma vamos lá vamos só de mulher agora vai vamos lá vamos lá última luta eu já ganhei isso 4 a 2 março marco o marco você sabe só tem super força na adolescência que ela queria fazer cara ela não tem nada Eles tiveram que inventar poder pra ela aqui no jogo porque ela não tinha nada. Como fica boladão o Fandle quando fala que ele é inútil. Mas ela era. Tô dando muita porra. Vai, filho. Vai pra eu trocar porrada por isso. Qual é, Sakura? Reage, pô. Dança no Sashki. É, eu falei pra tu botar a Sakura por isso. Você botou porque quis. Pra passar aqui, ela tem que passar aqui na linha. É, tá bom. Eu espero aqui você. Tô ganhando, né? Não, não fica nem com essa ferida. É, tá sem tempo. Quando pegar, vai ter que passar na linha. Vai ter que passar na linha. Vai ali. Que isso, Regina? Todo mundo manda pra fazer isso. Toma, receba. Yakugan nessa porra. É, tiveram que inventar poder pra ela no especial lá. Porque ela não tem isso na linha. Não? Tem essa versão dela. Mas é só na mente dela, quando ela tá irritada, que ela imagina. Ela não tem esse poder. Tiveram que inventar pra ela. Essa versão tá lá? Ei, meu Deus. Ela não tá lançada em Gil, desalança aqui. Você fala como se ela tivesse. Mas que que é isso? A Renata é muito idiota. Porra, a Renata é muito boa. Rapaz, cara, você foi a melhor luta pra puta. A garota tem um biakugan? Cara. B*** do biakugan! Você se fodeu com a garota de armadilha. Eu peguei esse idiota na armadilha. Por quê? Porque eu sou estratégico. Mas quem ganhou? Não, tu ganhou eu to aleio. Bate-se f*** com essa mão. Se eu pegasse a sacra... Eu não pensei na sacra, viado. Eu ia matar o teu lugar, viado. Não ia não. Eu ia, cara. O lugar ia ficar de longe com a areia. Eu ia ficar de longe com a armadilha. Mas a armadilha eu teria que chegar perto. A areia ia até você. Não ia não. Ia? Ia não. A areia vai longe, cara. Só bota a chuva de areia. A areia vai até você. A grande sacra te pega. Então vamos lá, gara, com a sacra. Ah, não quero usar sacra de novo não. Gostoso? Ah, ué. 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 Peitou? Peitou. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, família. É nóis. Tchau, cara.